No episódio de hoje do Happy Home Living vamos conhecer a candidata Sofia, uma mulher independente que está prestes a começar uma vida nova, também numa casa nova e por isso mesmo inscreveu-se e pediu-nos ajuda para decorar o quarto. Olá, eu sou a Sofia e estou agora a mudar em Almada. Gostava de ter a ajuda da OMA a decorar o meu novo quarto, por isso que ainda teme-me ao faça tempo. Sofia, bem-vinda à OMA, portanto, candidatou-se e aqui está pronta para concretizares o teu sonho, que no fundo é preencher a casa que é nova, assim como o início também de uma nova vida, não é? Verdade, certo. Olha, aqui está a Sara, coordenadora de tendências da OMA, portanto, acredito que tenhas muitas perguntas para lhe fazer e ela a ti. A ideia é criar um ambiente calmo e clean, ou seja, como é o quarto, que é uma zona de descanso, não quero que seja uma coisa que esteja super carregada, ou seja, que seja um ambiente calmo para descanso e prático, ao mesmo tempo funcional para o dia-a-dia. Se bem que temos ali uma cama com umas dimensões um bocadinho grandes, não é? Obrigada, obrigada, obrigada. Generosas, portanto, o conforto é bom e, portanto, acaba por poder ou não limitar ali na escolha de mais móveis para o quarto, não é? Sim. Mas é só um desafio que vai ser superado. E também há cabeceiras de cama que são muito giras. Exato, e que não há ainda, no momento. Vamos ver então. Vamos lá. Vamos para ir. Por aí? Já estou perdida. As capas de edredom podem fazer toda a diferença, não é? Na decoração e podem ser substituídas a qualquer altura. Temos vários tons, alguns mais arrojados para os azuis, mas imagino que não seja muito por aí, mas o tom cru, este tom também de tal, com os apontamentos de verde, também é gira, acaba por ser uma cor muito calma. E a partir daqui, depois conseguirmos construir com alguns pormenores de padrões, ir de encontro aos seus gostos e perceber-se que é o quarto da Sofia e não de qualquer outra pessoa, não é? Portanto, no fundo, vamos brincar um bocadinho, não é? Vamos arrojar. Força. Vamos até aqui à beira da Catarina, que ela instalou-se. Estreio uma caminha já pronta. Olha, é só o barco. Super apetecível. Mas estas almofadas combinam bem com a capa de edredom que escolhemos. E a cabeceira? Gosta deste estilo mais boho, natural? É giro. Tinha pensado inicialmente em criar um espaço de leitura. Há uma zona ampla que dá perfeitamente para fazer isso, juntar a janela. Olha que giro. Confortável? É, bastante confortável. Agora podemos ver tapetes. Tapetes. E depois, as tais estruturas funcionais de arrumação para roupa e carteiras, calçado e assim. Coisas de mulheres, não é? Vamos lá então. É por aqui? É. Tapetes para o quarto. Arrojado demais ou gosta? Não, é giro, gosto. Ai, bom, eu gosto assim. Vamos dois, um para cada lado da cama. Sim. E se fosse um amarelo? Um amarelo. Sim. Porque a Sofia estava a dizer, perto da janela, o espaço é bastante largo. Se calhar, em vez de levarmos dois pequeninos, assumimos o maior e até será o espaço possivelmente de leitura. Exato. Portanto, para quem cria tons nudes, já estamos no amarelo, no turquesa. Onde é que está mesmo o nude? Ah, está aqui o nude, não é? O amarelo. Pronto. Vamos cortar aqui um bocadinho. Aqui também há uma outra solução para ir guardando as peças de roupa, não é? Sim. Não só. Esta solução é super versátil e como é modular, podemos ir acrescentando conforme as nossas necessidades. Mas acho que pode ser super interessante para o quarto, Sofia, porque acaba por aproveitar a verticalidade da parede com muitas soluções de arrombos. Parece uma solução bastante solucional. Vamos então agora para a minha parte preferida, confesso, que é pegar em tudo o que conseguimos escolher aqui na loja e ir para casa. Vamos a isso? Vamos para a tua casa? Vamos. Então, olha, tu é que sabes o caminho. Vais-te à frente agora. Vamos embora então. Ora, aqui estamos então no quarto que tem muito potencial, verdade? É verdade, espaçoso, luminoso. Só falta aqui. Só falta preencher, não é? Então vamos a isso. Armário montado, meninas, mas ainda falta aqui a zona de leitura, a cadeira e o tapete. Sofia, o tapete. É giro. Arrisquei tudo. Vem, vais ficar aqui com um quarto super funcional. Sofia, decoração concluída. Eu, olha, não sei. Se fosse o meu quarto, eu acho que não saía daqui. Estava a fazer falta, não é? Estava a precisar de ficar mais aconchego, porque ainda estava muito vazio. E sim, acho que está, o efeito final é fantástico. Sara, no fim, tinhas aqui um quarto incrível para poder explorar, não é? Sim, as áreas são boas e como só tínhamos mesmo a cama, foi bom preencher o espaço e acho que conseguimos um compromisso ótimo. Espero que faça a Sofia muito feliz aqui, porque temos a arrumação e acaba por dar este conforto e harmonia ao espaço. Sofia, muito obrigada. Que sejas muito feliz aqui nesta casa nova e também com esta nova decoração do teu quarto. Quanto a ti, se tens vontade também de ter um novo espaço decorado pela OMA, o que tens de fazer é tão simples quanto participar no nosso passatempo, porque não, não percas a oportunidade.